Uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Rodoviária em Governador Valadares resultou na prisão de um foragido da Justiça. Aí ó, segundo informações, havia um mandado de prisão em aberto nesse pedido pela comarca da cidade mineira de Passos. Olha onde é que tá Passos, hein? Longe! Passos, sul de Minas. É, em desfavor do passageiro do veículo abordado aí, Tati. Foi parado o veículo quando olhou lá, tem um trem aqui aberto no sistema. Vamos conferir o que aqui é o sargento Sidney Neres, ele participou da ocorrência. Ele que fez a abordagem lá junto com a turma lá da Militar Rodoviária. Ele vai contar detalhes aqui pra gente. Ao abordarmos o veículo, pedimos a documentação do condutor do veículo e do passageiro. E ao ser consultado no sistema aí, foi consultado um mandado de prisão em favor ao passageiro do veículo. Ele alegou pra guarnição que teve uma desavença com o indivíduo no ano de 2005 na cidade de Passos. O indivíduo ameaçava ele constantemente e ele resolveu cometer o homicídio. O indivíduo sempre perseguindo ele e a época ele cometeu esse fato e ficou mostrando pra ele. E aí a pessoa tá lá, tá parando a blitz lá na rodovia. Tem gente que não gosta, eu gosto. Para, vai pedir o quê? Se identifica como condutor, habilitação, documento do veículo, consulta a placa, seta pra direita, pneu, tudo certinho. Vai com Deus. Aí quem tá errado? Aí tem que pagar, né? Aí tem que pagar.